Muitíssimo tanto né? Muitíssimo boa tarde, certo? Estamos chegando no ar aqui com um pouquinho de atraso Quem não gosta de atraso vai fazer o que? Vai assistir a Hora do Brasil que começa todos os dias no mesmo horário E aí vocês não enchem o saquinho aqui da gente do programa inteira Estamos entrando no ar com o oferecimento de Startnet, internet inteligente Onde você assiste o programa inteira, assiste o que você quiser, assiste filme, Netflix, Youtube Você faz download, baixa música, você faz a sua videoconferência, trabalha online, pesquisa, manda e-mail Tudo com qualidade, estabilidade, velocidade, no conforto do celular, é Startnet, internet inteligente E somos oferecimento também dos estúdios Dimbo, vocês aproveitem a promoção Então você tá dando retorno aqui, Dama Misteriosa, vou dar-lhe um ultimato na senhora hein? Mas então, como eu ia dizendo aqui, somos oferecimento também Parou? Não, isso não Por que você tá falando? Dobre o teu outro pé, né? Tá bom assim? Pronto Opa que pariu, agora, 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 de ande crédito Os caras tão de brincadeira aqui Eu, eu, eu tá tentando dizer aqui Que nós somos um oferecimento dos estúdios Dimbo O melhor estúdio da cidade Onde você mostra toda a qualidade do seu trabalho Com mixagem, masterização, gravação, tudo da melhor qualidade Aqui tem spot, tem vinheta, tem jingle Mostre a qualidade do seu trabalho Faça um trabalho campeão aqui nos estúdios Dimbo Tá certo? E hoje nós temos a honra e o privilégio de receber ele É honra e o privilégio de receber esse cara aqui Meia dúzia de vezes esse ano no programa Mas é sim, sempre uma honra e um privilégio Ele que é uma das figuras mais comprometidas Com a produção cultural de Alagoinhas Presidente do Conselho de Cultura Vai falar aqui pra gente A retrospectiva da produção desse ano Eu quero, eu quero, eu tô ansioso pra chegarmos A outubro e o preju do Adão Mas vamos começar do começo aqui Antes de tudo eu queria uma salva de palmas E todo o estado do Tocantins Pra ele, Gião do Crédito Vem, 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 vem gastar Melhorou pra cacete, hein? Vem gastar todo o seu crédito aqui com a gente Seja muitíssimo bem-vindo, Gião Como é que você tá, querido? Tô bem Quero mandar um recado pro pessoal que tá assistindo a gente Antes da gente começar aqui Pessoal, compartilhe e curte Com a surra de perguntas Eu quero, na verdade, que o pessoal participe Curta, compartilhe e se integre Não é que participe, mandando as perguntas A gente vai falar sobre os eventos que teve Mandar críticas, sugestões E falar de alguns projetos já aprovados pro ano que vem Quando o Gião falou Imprimir um roteirozinho, né? Uma cola Quando é o Bolsonaro, tá errado Mas ele vem aqui e traz uma cola Então aqui é o relatório de eventos Que tem lá no Facebook, né? A gente fica observando Quando o Gião falou que queria fazer uma retrospectiva aqui nesse programa Eu pensei, estamos chegando no nível jornal nacionalístico De reportagem Vamos fazer a retrospectiva Vamos falar das eleições Da facada do Bolsonaro Vamos falar de toda aquela cena Mas não, na verdade Era uma retrospectiva dele mesmo O Gião de Cré Não, não também Exatamente A gente vai estar dando uma pincelada Nos assuntos daqui da região Do Brasil e do mundo Do Porquê Não Hoje aqui Então, Gião E amanhã só assiste o Valeu Vals E falar de Pink Floyd Amanhã, não Amanhã, puta que parou Inclusive, queria dizer aqui Que o senhor Roger Waters Não está convidado pra ver o problema inteiro Eu não quero ele aqui, tá certo? Cal Moraes tá assistindo a gente Aliado no Soares também Carlinhos Zambê Manda um abraço pra você Tá dizendo aqui que o Gião de Crédico Representa ele A Cal não tá dizendo O Gião que representa, Cal Fica essa pergunta Aqui no programa inteiro Estamos ao vivo, hein galera Pelo Face e pelo Youtube Tá certo? Então, se você quiser ajudar bastante Compartilha nós no Face Compartilha nós no Youtube Que aí a nossa mensagem se espalha Até os confins da internet Primeira pergunta pra você, querido Gião Por onde começa a sua retrospectiva? Qual é o primeiro fato desse ano Que você acha que merece nota aqui nesse programa? É, 2018 Foi um ano horrível, não foi? É, começou com muita crise, né? Muita Desemprego É, desemprego Aí eu fiquei naquela De fazer mais eventos e não fazer Aí tava com aquele projeto bacana Do Tributa Escorpos Que eu vim aqui falar Algumas vezes Fiz em novembro E gravei o DVD Tributa Escorpos Dá uma grana É Algo muito comercial Gravei o DVD em novembro E aí no início do ano Comecei a distribuir os DVDs Vendendo alguns Dando a família Contratantes A repercussão foi boa A galera cobrou E aí Primeiro evento Eu comecei fazendo Sete de abril Aniversário de minha madrinha No Centro de Cultura Eu fiz o segundo Segundo Tributa Escorpos E que foi sucesso também Foi Aí por isso que eu queria Que a galera me lembrasse Foi Apolo Tributa Escorpos Qual foi a outra banda? Foi Canvas Você tocou na Canvas? Tributa Escorpos e Canvas? Não, mas é porque Teve outra banda Que abriu Quer dizer Você não sabe nem Qual foi a banda Que tocou no seu ano? Eu lembro Eu acho que foi Canvas Parabéns aí Para o seu amigo rapaz Tá tudo certinho aí João? Tá Tá tudo certinho Graças a Deus Nunca vi um negócio Começar tão mal E concluindo tão bem Mas é isso aí Galera Vão mandando Os seus recados A Ariadne Tá mandando Um grande abraço Para a gente Porque ele é gente boa demais E a Carol Tá dizendo que o Jean Ariadne Soares Soares E a Carol Moraes Tá dizendo aqui Que o Jean A representa Quase sempre É Nem sempre Não sempre Quase sempre Depois Depois do Tributo a Scorpions E mais Viemos com Sleepknot E Link Park É Você tava tocando também Ou só produzindo? Não Produzindo Esse foi aquele tipo de evento Que foi pedido pela galera Mandando mensagem Tudo Nos eventos De fazer uma festa de metal E essa galera Eles são meus amigos São alguns integrantes Da banda Cover do Guns Que montaram esse projeto Do Sleepknot E do Link Park São duas bandas de Salvador De muita qualidade Toca lá no Groove Bar E aí eles queriam apresentar Eles já conhecem Aqui a Lagoinhas Alguns dos músicos Como a banda Coelho do Guns Sabe que o público Chega junto Antigamente mais E aí eu Vamos fazer Agendei Eles acertaram Valor mínimo Muito bom Pra poder Apresentar o trabalho E aí trouxe os caras Foi show de bola Então foi o cover Do Sleepknot E o Link Park E um sucesso Deu muita gente O público Comprou a ideia? Comprou Comprou Também Beleza Pagante Razoável A bilheteria Toda da banda O bar também Cobriu As outras Despesas E foi legal Não foi nem lucro Nem prejuízo Porque Saiu com custo Um pouco alto Duas bandas de fora A gente teve Quatro carros Pra trazer os carros Ó Pessoal que tá assistindo Por favor Curte e compartilha Bruno Dantas aí Da Wide Five Five Chegando também Mandando um salve Um abraço aí pro Bruno Eu quero trazer A Wide aqui Depois Novamente Tá certo? É A música autoral É muito boa Ontem a gente teve aqui Uma polêmica Com a questão do show Do Rodriguinho O Lilo Rodrigo Foi Certo? Que não veio tocar Emitiu uma nota aí Dizendo que teve Quebra contratual Por parte Da produção do evento Acontece Há também Como é que diz É Controversa Diz que tudo foi cumprido E ele é que arrumou Outro evento pra fazer E não teve aqui Quero saber se você passou Por alguma situação Como essa Durante esse ano De ano Não De banda que não veio De algum problema No evento A minha primeira experiência A gente sabe Com banda grande De assinar contrato E ter que pagar O cachê integral Antes dos caras Subirem no palco Antes até de vir pra cidade Foi esse do Adão Negro Que foi na chupada universitária 11 do 10 Dia 11 de outubro Dia 11 do 10 Parece que foi ontem Aquela festa Adão Negro Zambeu Vitor Baroli Vitor Baroli Aí Eu Pra contratar os caras A gente já dá um sinal E no contrato Já deixa certo Que pra eles virem pra cidade Tem que pagar todo o cachê Entendeu? Aí como Como até o A véspera do evento Até um dia antes Ainda não tinha vendido O ingresso suficiente Pra pagar tudo Passei no cartão de crédito O valor dos caras Passou? É No cartão de crédito Foi um dia Todo mundo vende no cartão Foi a primeira vez Mandou o link Passei Foi a primeira vez Você teve que fazer isso? Foi Foi Pagar do seu próprio bolso Uma situação De prejuízo O que acontece Aí no outro dia A gente vende Recupera E se não recuperar A paciência Então ó Você viu que na sua cópia Eu botei Em alguns Eu botei um pezinho Como você gosta de entrar Na minha semana Ele vai perguntar Eu já botei E você fica sabendo Nem botei na minha O senhor vem aqui Expor Teve uns 3 eventos ainda O senhor vem aqui Se expor E eu Na minha humildade Dois passos pro senhor Tá certo? Olha só O Bruno Dantes Tá perguntando Quais seus planos de ano Pro Rock Em 2019 Como eu falei Já tem alguns eventos Que passaram Mas isso Não tá no meu plano Não ocupa o seu espaço Sai o resultado Sexta-feira Então já temos aqui 26 de janeiro O evento Chamado Resistência Resistência É Temos confirmado aí Zambê Sangue Real MC Leo E vou ver ainda Outras bandas É Nove de fevereiro O Alagoinhas Motor Rock Que pretendo fazer também Ali na área aberta Do Centro de Cultura 16 do 3 16 de Março Um festival Cover Machine Que é um festival Só com bandas Covers Temos aí Certo com A Motorhizer Que é a cover Do Motorhead E aí Estou aguardando Estou em negociação Do Iron Maiden E confirmado também Dead System Do System of Dawn Então vai ser um belo evento Cover aí Com três bandas Covers Que deve ser sucesso Ô Jean Eu tô notando aqui Que na sua lista Não tem Quinta na Praça É Dia 6 6 de Abril Tem um tribo da Pink Floyd A Apollo vai voltar Na Praça Pink Floyd A pedidos Centro de Cultura também Esses quatro aqui São Centro de Cultura Eu percebo O Quinta na Praça Eu percebo Que você tem trabalhado Muito com a perspectiva Do Centro de Cultura Você deu uma desestimulada Em relação A Praça Barbosa Não, não É porque eu não anotei mesmo Toda Quinta Eu tô à frente também Lá da Quinta dos Motociclistas Não é Quinta na Praça não Quinta na Praça é outra É da TV Super É É verdade O meu é Quinta dos Motociclistas Desculpa Mas o pessoal tem o costume De chamar Mas é porque é Quinta É porque é Quinta E é na Praça E é na Praça Não, não come não O evento é que tá mal nomeado Eu acho Não, não Não Não, Quinta dos Motociclistas É A Quinta, desculpa Não tem Quinta dos Motociclistas Você parou Eu tô à frente também Não, continua É Aí a gente pretende Continuar 2019 E em 2018 Também Foi o sucesso E foi a polêmica do ano também Com a questão do Rock Pauleira A questão do Rock Pauleira Ainda queremos A vice-prefeita aqui Pra explicar a gente O que é Rock Pauleira Você convidou Eu já convidei A vice-prefeita Mas A pessoa ocupada Às vezes é difícil Trazer aqui no programa Fazer o que, né É E aí a gente pretende Continuar Nessa Quinta Como tem Esse palco da Virada Cultural Tá lá Ele vai continuar tendo Eventos a semana toda Então nessa Quinta A gente não vai agendar Mas estaremos lá Reunidos Ouvindo o som Que a Prefeitura Ouvindo o som Que a Prefeitura É que eles não divulgaram A programação da semana Divulgou do O sábado e o domingo Kelly Amado Tá assistindo a gente Hoje eu vou lá Buscar esse café Azuadinho Filho Também tá assistindo Gabriel Bishop Dizendo Cheguei em desgraça Chegou com Uma contribuição Aqui, né Largou logo Uma padroeira Aqui nesse programa Calo Moraes Dizendo que os planos Pra 2019 É mais preju Que ótimo, né Você já somou Quanto prejuízo Você tomou esse ano Ou já Rapaz Pode fazer um cálculo Agora aí Manda aí Manda aí Tamo aí Tamo pra jogo A gente parou Em que evento aqui? A gente parou no A gente parou no A gente parou no No 9 de junho Teve no centro de cultura O festival Desce a Letra Se eu não me engano Botei um Pzinho também Que foi prejuízo puro O festival Desce a Letra Foi um festival De rap Que eu fiz Tive a ideia De Vim muita gente na cena Sangue real Trouxe a Sangue real E chamei eles Pra convidar outras bandas Pra fazer só um festival De rap E aí veio também MC Osmar E os meninos Como é o nome? Esqueci a outra banda A Corte A Corte A Corte Abraço é pro Kel da Corte Isso, de Kel Pronto MC Osmar A Corte E Sangue Real É um evento muito bom Mas fraquíssimo de público A galera ficava lá na frente Não queria pagar Nem 10 reais Nem meia Nem 5 reais Aí eu Liberei o segurança E liberei a entrada da galera Porque tava demais Aí De qualquer jeito Foi prejuízo puro Entendeu? A galera Puta que parou As bandas não merecem Esse discreste François Ferreira François Ferreira Um abraço aí Pra todo mundo Da Oficina de Cabelo Da Oficina de Cabelo Sua assinatura Franchese De beleza Exatamente Ó pessoal A gente tá ao vivo Pelo Facebook E também pelo Youtube Quem não tiver Face Aí não tem mais desculpa Pra não assistir o programa Interna Então vocês Que quiserem dar essa força Vai lá no Youtube Compartilha o vídeo da gente Pra turma aí se ligando Que aqui no Youtube Também tem livezinha do Interna Tá certo? Mas de qualquer forma Vão curtindo e compartilhando Já Você que é um cara que produzir Que eu tô vendo aqui Tem uns 20 eventos aqui quase É É É Mentira Tem uns 10 Mas Mas assim O Centro de Cultura Você sente que a turma Dá uma reclamada De falta de espaço Falta disso Falta daquilo E quando tem A galera não compra A ideia Não compra o movimento É Tem gente Que tem aquela mania De falar Que é interior Que não tem muita opção As pessoas não vão Quando tem não vão O ingresso Outra questão Outra questão que eu quero saber Pra 2019 É se a gente vai ter que Continuar fazendo evento De 10, 5 reais Em 2019 Desde 2011 Que eu faço evento Não, vamos fazer de 2 reais Entre 5 e 3 O salário mínimo O salário mínimo era 500 550 Eu acho Quando eu comecei a fazer evento Hoje já é 900 e tanto Mas também perdemos muito Porque façam subir E ingressos até hoje É 10, 5 reais 15 às vezes Quando vem a banda de fora E ainda assim É essa dificuldade Das pessoas Comparecerem 2019 Cabeça também Vai estar inaugurando Um lugar novo A Plugado Vai inaugurar Ali no Lava Jato No fundo Uma área muito maior Clube dos motociclistas É Mas que vai ser Na verdade O pub da cidade O espaço do rock Vai ser ali Entendeu? Uma área muito maior Muito legal 14 do set A gente fez o Fera Que eu vim aqui Fazer a propaganda Festival de rock Que aí sim Foi sucesso Aberto ao público A gente acabou 200 quilos de alimento Demais Ah, você tá de sacanagem Você chegou aqui Todo cabisbaixo Choroso Tá difícil Mas Assim Porque as bananas Não cobram cachê Eu faço aquela rifa Todo ano Que cobre o valor do som E tudo Alguns gastos De divulgação Impressão E panfleto E tudo Foi no mercado do artesão E aí eu espero Contar com esse espaço Que vai passar por uma reforma Que vai virar O centro municipal De agricultura Né Mas se não fizer lá Tá Se o Inclusive Quer que eu faça No centro Geralmente é Em julho No dia mundial do rock Smith Pimentel Assina a gente Abraço Quem tá assistindo Por favor Curte A gente também é sempre Em presente Calo Moraes Tá aqui dizendo Que os eventos São ótimos As bandas São top Mas o público Do alternativo Tá F Tá F Tá farofa Tá fofo Tá fofo Ela tá te representando Calo Moraes Tá te representando Nessa fala Mais ou menos Mais ou menos É Tem um evento Tem um evento Que é sucesso Aí teve o bapo Dos motociclistas Foi massa Calma Calma Que tem aqui De crédito Pergunta Qual a sua opinião Sobre as diferentes Cenas na cidade Você concorda Que a galera Não se frequenta De crédito Pergunta Não Ele pergunta De crédito Oswaldo Fitt Tá perguntando Oswaldinho Acontece muito Uns Uns roqueiros farofa Aí Que só vai Quando vai tocar Roqueiros Mela cueca É Só vai Roqueiros Muxiba Tem uns Que não vão Mesmo A gente dos outros São uns coroa Que Os caras Mais Idosos Como é o nome deles Reunion X Aparece no evento Dos colegas Os caras Tocam pra caramba A galera vai No evento deles O Daniel Aí Jean T-rex na área François Dizendo que o Jean Já é sócio Aqui do programa Você que tá dizendo François Tem nada aqui Pro Jean Eu fico na cola Ali Exatamente E quando falta Alguém Ele me bota Hoje faltou Alguém Eu vim Chamo você E chamo Thiago Max O convidado Falta de última hora Bruno Dantes Como faz pra tocar Na virada cultural É um ótimo evento Pra cultura de Alagoinhas Pronto Já foi a deixa Que eu omentei a crítica O que é que eu defendo Não Eu queria que você respondesse Primeiro a pergunta do ouvinte E depois Você mete a crítica A resposta É a crítica Nossa senhora Pra tocar Em qualquer evento público Eu defendo Que seja De que forma Licitação Abrir chamamento público Abrir um edital Com critérios Pra os artistas Se inscreverem Tem que chegar E tem que tocar Tem que tocar Com o fio estenido É Botar critérios lá Tem que ter CD Tem que ter música autoral Ou vai ter um Um espaço Como eu fiz Quando eu desenhei o projeto Tinha um espaço Pra banda Colga Pra chegar Os outros Era pra bandas autorais Que tinha que ter gravação Botei os critérios E fiz a seleção Se foi banda Que eu não gostei Ou que eu gostava Foi coincidência No caso da prefeitura Pra responder a pergunta Foi a convite Dos organizadores No caso Convite dos organizadores O que é que veio o Jerônimo Porque a secretaria Estou respondendo A sua pergunta A Paulo foi convidada Eu recusei Porque eu também Metade da verba Foi do conselho de cultura Que eu faço parte É pra dizer que você Estava mandando a verba Você mesmo Eu como presidente Eu nem voltei na verdade O presidente só volta Quando há empate Não houve empate Vai ficar chato A pessoa dizendo Olha lá Ganhando dinheiro Que ele mesmo Aprovou Petralha As pessoas gostam de fazer O que aconteceu É que os Lous Borrachas Foram também convidados Pra preencher a cota Do blues E eu sou músico Também da Lous Borrachas Eu falei Pô não vou enterrar o baba Dos caras também Os caras vão deixar De ganhar o cachê Por causa de mim Aí acabei tocando lá O que na verdade Esse cachê Que eu vou ganhar Jesus sabe Quando é que esse dinheiro Entra Esse evento Resistência Que tá planejado Pra 26 de janeiro Primeiro evento É aberto ao público Esqueci de falar Esse detalhe É aberto ao público E meu dinheiro Já vai ser usado Pra isso aí Já vai pagar Toda a resistência Desse evento François A gente espera Tempos melhores Em que você esteja aqui Só agradecendo Aos apoios De bolso cheio Exatamente Vai lá na oficina de cabelo Que é um lugar Que sempre apoia a cultura Meu cabelo François Todo espetado Você bota pra trás Mas você não cortou Na oficina não Vai que ele Consegue resolver Esse problema Você fica indo Também Nos salões Farofas Nos salões Muxiba Você deveria ir Na oficina de cabelo Lá no Silva Jardim No meu 55 Que o François Vai dar um jeito De transformar você Entendeu Numa Como é que eu digo Numa sumidade capilar Que nem eu Entendeu François é parceiro É patrofando Dois eventos Então o que que acontece O Oswaldinho Tá falando aqui Que geralmente Os eventos acontecem Nos mesmos espaços Que o público É bastante similar Propostas similares E a galera Não se frequenta Por que você acha Que acontece isso Rapaz A gente precisa fazer Uma enquete Precisa saber Um estudo É A gente faz o máximo Pra fazer o melhor Trazer Atrações E tudo Agora A crise também Influencia Porque Quando o aperto Vem A primeira coisa Que as pessoas Economizam É com isso aí Com lazer As pessoas Vão priorizar Gastar com o que É necessário Comida Educação Saúde E aí Não tem jeito Mas Falta um pouco De consideração Na galera Também Paulo Vítor Simonastas Aqui Os três boracos Pra você falar direito Tá certo Você fala errado O nome do bagulho O Carlinhos Ambientas Em que o reggae Também passa Pelo mesmo problema A galera Fica no ato Mas nos eventos Não aparecem Os que mais Os que mais se traveste De reggae São os que mais Pronto Zambay Bem lembrado Rapaz A gente faz uns eventos De reggae Que as vezes enche Tem uma associação Aqui do reggae Em Alagoinhas Que quando a galera Resolve aparecer A paz enche Vem Tem eventos Que simplesmente Resolve não ir Combina todo mundo Ou vai todo mundo Ou não vai ninguém Fica a minha crítica Também A galera do reggae Que inclusive Nessa festa de Adão Negro Também Eles não compareceram Só foi os dois rastros Tá lá Um da minha rua Outro Que sempre vai Pessoal Pessoal Que tá assistindo Por favor Curte Compartilha Você chegou a falar Do Baba dos Motociclistas Foi o Baba dos Motociclistas Aí na sequência Foi 28 de Júlio Que eu organizei Lá Não Apolo Apolo Tava em todo Os motogrups Montaram Os times A gente foi jogando Na arena Lá na Alagoinhas Apolo Estava nos motociclistas Como Sula Miranda Estava os caminhoneiros E Rita Cadillac Estava os presidiários Ganhamos aí Os corações Dos motociclistas Com aquelas músicas Que você chama de Melapueca De motel Metal farofa É O metalzinho Aí Metalzinho farofa A galera Comprou mesmo A gente tá viajando Já tem certo Tá 2019 Motorfest Guaibim Lá em março Em Catu Também Acho que é abril Tem alguns aí Confirmados E a BUP Cancelou no passado Esse ano É uma turnê É uma turnê Bem sertaneja Do 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 É só no sertão Vai Ah no sertão É É Tá de sacanagem Pô Aí depois Teve aqui Tá marcado 18 de agosto Tá marcado Com um P Bem grande New Metal Night System Of a Dawn Um P bem raivoso Creed E Linkin Park Pensa numa festa boa Foi uma festa boa Foi A galera do System Eles voltaram Depois de dois anos A galera Tinha que ficar segurando A caixa de som Assim que a galera Se batia Derrubava Derrubou na verdade A caixa de som É brincadeira Foi uma festa bem animada Um cover do Creed Excelente Tem que trazer essa banda Pra montar aqui É da Creed Você vê ouve a voz do cara O problema não é o cover Esse cara O problema é o Creed Que puta que pariu São três músicas conhecidas João São três conhecidas E o resto é ruim Foi boa ou foi Você quer Exigente A banda é boa Então vamos lá Vamos lá E a do Linkin Park Que voltou Que já tinha tocado A pedido da galera Foi um evento caro também Olha o esforço que eu faço Três bandas de fora Três cidades diferentes Três bandas Cidades diferentes Quando veio o Linkin Park E o Slipknot A galera veio todo Salvador Tudo junto Misturado nos carros Aqui veio Três cidades diferentes Porque o System Na verdade É só o Gabriel Que é daqui Que é o cantor Os outros São desplanados Entre rios Entendeu Então teve um custo alto E a galera A bilheteria foi toda Pras bandas Essa galera do metal Não bebe E essa galera É uma galera mais nova Entendeu Quando você traz Um Iron Raiden Um As bandas dos anos 80 Tudo bem Uma galera na faixa etária Que tem Já consome mais Mas essa galera Bebeu muito pouco E na verdade A festa não foi prejuízo Foi conta pela receita Só que a caixa de som queimou Aí eu levei um prejuízo de 300 conto Para consertar a caixa de som Aí eu fiquei Ah metaleiro Aí o lucro da festa Ah metaleirozinho danado O lucro da festa O lucro da festa Foi nessa caixa de som aí O prejuízo foi na verdade o som que queimou O prejuízo foi O Neve tá me ligando aí Pessoal eu tenho paciência Ele vai chegar Se quiser me dar cá que eu atendo É Hoje é dia de inventário anual Eu tô aqui na correria Tá na correria do nada Aqui no programa Deixa eu falar aqui O que mais que eu tô falando Aí veio o Rock das Antigas Primeiro de setembro Sucesso você tava lá Não sei Não, você foi só um diadão Rapaz O Rock das Antigas Eu fui onde eu tinha interesses comerciais Eu vim com a O Rock das Antigas tinha parado também Durante dois anos Aí eu tô com um projeto aí Que reúne a Apolo e Organo Clorados Que a gente tá fazendo uns eventos E fazendo um caixa Né Uma poupança Pra fazer um evento De relevância Trazer uma banda conhecida Fazer um evento de qualidade Em 2019 e 2020 Aí eu chamei eles pra trazer de volta O Rock das Antigas E aí o que desce de bilheteria A gente não ia ficar com cachê Botar na poupança E aí eles entraram Fazendo cover de Raul Apolo mais uma vez Fazendo Scorpion Já pela terceira vez Em Alagoinhas E Real Neon X Veio como convidado aí Eu tava nessa aí também Real Neon X Você tava Eu tava aí também Tava, tava Sucesso o evento Foi uma loucura esse evento Não vendeu um ingresso antecipado Botei na pulgada pra vender Chega lá todo dia Nada Chega eu fiquei triste Fiquei triste Já tava guardando Outro fumo gostoso É Já preparando O bolso Quando chega um evento Uma multidão apareceu Que como eu falei A galera que curte Os anos 80 Raul Seixas Scorpion E esse Heavy Metal Os anos 80 Do Real Neon X A galera tem Um poder aquisitivo Maior A galera lá na faixa etária De rádio 40, 50 anos Apareceram lá Quem sofreu Foi aí Eu Nossa colega aqui Lucas Eu 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 e uma Veia também Jovem A cerveja acabou No início da Da polo ainda No início da segunda banda Lucas tava lá Deu dinheiro a Lucas E o Lucas saiu Comprar cerveja Eu lembro Onde é que vocês compravam A dama misteriosa Estava no caixa Me passou várias cervejas Por debaixo do pano Por isso que acabou Isso Foram no Ki Batida Secaram lá O freezer do Ki Batida Do Gauchinho Levaram pra lá Pro evento Foi surpresa Foi quase 200 pessoas Pra quem não sabe Pro rock é muito Entendeu E foi sucesso Aí a gente Tá com a poupança Vamos fazer Aí teve o Sunday Rock Também Que O lucro Foi para o O caixa também Eu adoro O Sunday Rock Mas eu tava na próxima coisa Você excluiu o Sunday Rock Mas foi 18 de novembro A atenção é o organo clorado O Gianni Cret Excluiu aqui 18 de novembro Teve o Sunday Rock 18 de novembro Mas aí você passou Batido aqui Pela chupada universitária É Aí depois do organo Eu não digo Que foi a chupada Uma chupada Tive lucro em um Quando chegou no outro Se lascou em banda É Prédio mesmo O que você acha Que deu errado Nessa chupada Rapaz É o mesmo que deu errado Agora em Jauperi Nesse sábado Teve No mesmo dia Da festa de Rodriguinho Que foi fraca Com certeza Os caras não tiveram Recurso pra pagar Teve Jauperi Eu saí lá Da Depois de tocar Na virada universitária Da prefeitura O seu evento aberto Com bandas tão boas Eu achei até Fraco De público Fui lá Ver Jauperi Tava tocando Legal Agradeci ao Andrezinho Que tava lá na produção Do Muguga Mas De público Fraco também Espero que eles Não tenham tido prejuízo Porque eles tem muito Patrocínio Entendeu Mas de público Acho que foi fraco E o que acontece É isso O movimento cultural Tá fraco É evento Ele não se banca Não se mantém Você tem que ter No mínimo Mais 50% De patrocínio Sua festa É 10 mil reais Tudo Som Divulgação Bando Você tem que entrar Com 5 mil pagos No mínimo Tô falando no mínimo O bom é ter mais Pra começar a brincadeira Porque nem assim É capaz de ter Porque eu acho Que as pessoas Não tão tendo recursos A divulgação Eu gastei Mil contos De divulgação O Muguga Divulgou demais Essa festa de Jau A tradição Tinha no alto Jau Que enchia A Acra Tênis Clube Passa por um negócio Dos caras pensarem Ah, o Gion Tá nadando dinheiro Tá trazendo Abonego E tal Não Eu até gosto Não sei se alguém Pensa Mas Capaz Quem não conhece Pode pensar isso Mas é uma festa Que tinha tudo Pra dar certo Consegui muito Patrocínio também Só que foi fraco Mesmo de público A Kelly Amata Pai tudo Que falta em Alagoinhas Pra um evento Com o nome Do cenário nacional De rock e reggae De reggae Veio Adão Negro O cenário nacional Adão Negro E Edson Gomes Edson Gomes E Cidade Negra E Tribo de Jai É, os tops Então veio Divulgação em rádio Impulsionamento Face e Instagram Também Divulguei em todas Só no Botel Outdoor A única coisa Que eu não fiz A Calvoragem Aqui Eu no Bar do Rock Das Antigas Tava de Boa Tava ótimo Os empresários Não trazem Porque sabem Que leva pra gente Já levaram Em outras épocas E não trazem Essas atrações Edson Alagoinhas Que parou de beber Cerveja nesse evento Ficou na vontade Porque a cerveja acabou Foi mesmo Ele tava nessa aí De não beber Calculou mal Não sei o que que ele tem Calculou mal A parada você frustrou Pelo visto Edson já virou Algumas noites Com a gente aí Bebendo até de manhã O rapaz E pra casa de manhã cedo E aí Teve Em outubro Já passou aqui A chopada Aí dia 3 do 11 Teve o Rock da Terra O que que foi o Rock? 3 do 11 O Rock da Terra Também que Sempre foi tradição De Eu trago bandas autorais E aí O centro de cultura Tinha uma data Vazia lá Eu falei Então eu vou fazer Rock da Terra Com Foi chamado Rock da Terra New Generation Só com Bandas novas Que tão começando Aí chamei O Wide Five Five O Ed Bruno Que tá aí assistindo Também Sonória E Qual foi a outra Quem me lembra Universo Variante Não Heroêmia Rapaz Heroêmia Que voltou ativo aí Sem Leo Com Laércio Heroêmia Heroêmia É uma banda das antigas aí Que Vocou Três anos parado E voltou Ficou nova Entendeu Então foi um evento Muito bom Foi num feriadão Dia 3 Aí Deu gente É Não Foi 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 fraco de público Só que tudo dentro do esperado Porque era um feriadão Entendeu Só bandas novas Conheci Foi uma festa pra amigos E de músicas autorais Um evento muito positivo Muito bem É Que a gente arrecadou Ficou entre a gente E beleza Aí no dia 10 do 11 Tivemos aniversário Do T-Rex Motogrupo Aí foi um sucesso É o maior evento Do ano É o Motogrupo Que eu faço parte T-Rex 14 anos 14 anos do T-Rex Ano que vem Vai ter o de 15 anos Também Vai fazer também Entendeu E aí esse evento Teve a Polo Teve a Laica De Mundo e Saulo Foi um sucesso E teve 2 ou 3 borrachos Vamos falar aqui Maior evento Que a gente topou Esse ano Vamos falar aqui Um pouquinho de futuro Dia 26 do 1 Então tem o Resistência 2 Resistência Não, Resistência 1 É o Digitação É o que vai ser o primeiro Puta que lá merda E aí tá de sacanagem Viu bicho É, vai ser o primeiro É o primeiro Nós vamos fazer Uma sequência de eventos Chamada Resistência Cuja a intenção É Convidar artistas Que estejam engajados Na luta Contra O autoritarismo Que vem crescendo muito No mundo Ultimamente Essa unha Artista que esteja Interessado nessa pauta Roger Walter Chegue em junto A gente tá convidado Roger Walter Tá convidado Pode vir Que vai ter um camarim Especial pra você aqui Roger Puta que E Rádio Valdo Vai ficar lá Na beira do palco Vai Rádio Valdo Rádio Valdo Rádio Valdo Ficou impressionado Rádio Valdo Vai dar moche No show Do Roger Walter Aqui E aí Carlinhos Zambê Tá confirmado Mais Zambê Aí 9 do 2 Alagoinhas Motorhockey Alagoinhas Motorhockey Mais um Mais velho Que motor simplista Cabeça Tá pulgado Vai ter Cabeça tem motoclubo Ou ele já foi expulso De todos Ele foi expulso Do que ele mesmo criou E teve a música Ele saiu também É do Tributo a Pink Floyd Que pretendo fazer Uma produção Pra impressionar Quem vai Vai ter pouco Vai ter aquela Vianai Lá no teatro Foi muito bonito A gente gravou Um DVD Então vai ser Uma homenagem A ela Vai ter No meio do show Uma homenagem A ela Eu não vou dizer Como vai ser Pra ficar surpresa E faremos também Um Na música Na Bíblia The Wall Já vou Falar de primeira mão Um coral De crianças Que deve Cantar lá Vou buscar Uma turma Se possível De inglês Pra cantar A música com a gente Vai ser um evento Uma produção Crianças inglesas Audiovisual É De preferência Direto da Inglaterra Fizemos de algumas Crianças inglesas No ônibus Mamau Nonato Mamau Nonato Do Motoclube Jorrense Tá aqui Mandando um abraço Pra você Mamau Eu quero Sua ajuda Na produção Do Aragunha Motovol Alexandre Humil Tá aqui Falando com a gente Também Alexandre Humil Acabei de falar Mal dele Me quebrando Um galhão Vai trazer Todo em mim Aqui no programa Fico muito agradecido Aí por último Vai ter O tributo A Pigniçói É Dia 6 do 4 Dia 6 do 4 É um Como é que eu vou dizer Assim Você delimitou Pra ter menos prejuízo Ou não Que é só a ponta Do iceberg Não É porque o centro de cultura Ele abre 6 meses Aqui é o primeiro semestre Entendi Aí em maio Vai abrir Só pro segundo semestre Que aí a gente vai ver O fera Se vai ser No mercado Aí você montou Trouxe aqui Uma retrospectiva Aqui das coisas Não Eu anotei Algumas coisas Pra lembrar Fake news O que é fake news Eu falei Não Que dentro da Retrospectiva De 2018 Eu anotei aqui Alguns pontos Que me marcaram Em 2018 Caso você perguntasse Você foi marcado Pela fake news É o que eu fiz Um premisso pra mim Você tá lendo aí De osada Aí o que me marcou Em 2018 Pra mim foi o ano Da fake news Que é uma coisa ruim O ano da fake news É O fake news Ela provou que Hoje em dia Você pode Criar uma história E as pessoas Vão comprar Com a verdade Tá escrito aqui B.O.S.O. Bozo O que é bozo? Então O fake news Até campanha Pode ganhar Até campanha Pode criar mitos E destruir Pessoas Decentes Que lutam Por uma sociedade melhor Como é o caso Marielle Franco Que Representava Toda uma comunidade E hoje em dia Tem nove meses Da sua morte Não tem nem Sinal de resolução Foda que ele Junta todos os temas Da retrospectiva É tipo Aquele dever Da escola Elabora uma frase Com porco É monarquia É Iphone Aí ele vem aqui Quer dizer A fake news Elegeram o bolso Que destruiu Pessoas como A Marielle Não Você que tá tendo A ligação Foi denunciado No show Do Roger Outra que agora Deve estar assistindo Um Pantera Nego Aqui É a retrospectiva Dele Aqui É Show do Roger É Show do Roger Foi pra mim O maior espetáculo Não é Roger Na vida Em 2018 Foi o que ficou marcado Foi Um show de Roger Na Fonte Nova Não é Roger Do Trai em Rigor Não Não curto Não gosta Não curto não Muito bem Melhores filmes Pantera Negra Pantera Negra No cinema de Alagoinhas O melhor filme Que eu vi No cinema de Alagoinhas Esse ano Eu sofri em Alagoinhas É cara Você tem alguma atualização Pantera Negra E o show do Queen Você tem alguma atualização De Sivalta Pra vir aqui Falar do filme Do cinema dele Já chama Sivalta Já chama Você tem alguma atualização Dele pra vir aqui Falar do Não O senhor é crítico De cinema Alguma coisa Não Não é muito Meaga Mas eu estou sempre Lá assistindo Tá de brincadeira O filme do Queen Muito bom Sou fã do Queen Ó aqui ó O François Tá dizendo aqui Que sobre o resenha Nós temos que apoiar O Dieguito Certo Que é da nossa cidade Referente ao acontecido De ontem Hashtag ele mandou aqui Somos todos resenha Queremos trazer O Dieguito aqui Infelizmente o programa Vai entrar De férias Sexta-feira Não temos mais data Mas se o Dieguito Estiver à disposição Vamos até ele Colher aí A versão dele Entendeu Sobre essa história aí Porque tá muito mal É Explicado O Rodriguinho fala Em descumprimento de contrato Mas não fala quais E nós queremos saber Queremos destrinchar Essa história aí Certo Porque a gente Sabe aqui o que Que o produtor Muitas vezes ele tem Um trabalho árduo No caso aí Dessa festa aí Do resenhas Teve problema Que tinha muito ingresso Vendido antecipadamente E o preço era diferente Então Por aí você imagina Era 30 reais antecipado 50 reais na porta Na hora de devolver É tudo 50 Então se tinha Mil ingressos vendidos São 20 pau De prejuízo Só numa tacada Então a gente Fica realmente Solidário aí Ao Dieguinho O Jane Toma o toco dele E ninguém fala nada Exatamente Não tem nota Aqui no programa inteiro Não tem carinho Estamos chegando aqui Aos anais do programa Quero saber Se você Tem mais alguma coisa Pra falar Se quer mandar Mais alguma mensagem Antes que Já acabou Exatamente É meia hora só Já acabou Primeiro lugar Já passamos aqui De 45 minutos Segundo lugar Já passamos aqui Das 13 horas São 60 minutos Temos que entregar O estúdio Obi-Wan Kenobi O nosso Jedi do som É Lucas É Se qualizar Quando é radioval Não deixa passar Fica uma hora e meia Não sei o que Isso não é da sua conta Olha Los Três Borrachos Querem gravar no que vem Los Três Borrachos Querem gravar no que vem Já tem sete músicas Sete músicas naturais É O universo variante Tem música pra gravar Acabou Então você fica na sua É hein Lucas Deu um desconto pra gente Aí velho Não Depois você não gostei Você tem alguma coisa Pra dizer pro público Do programa Eu tenho que puxar o saco Não velho Não A gente vai gravar E a galera Tem que apoiar O Daniel quer gravar em Salvador Tem que gravar aqui no Vimbo Puta que pariu hein O Sai Léo É em Salvador Por isso que não vem aqui Pro programa É Daniel Eu chamo o Daniel Pra vir aqui Daniel Barbosa Antes tinha desconto Agora não tem desconto nenhum Tá certo também Puxa velho Então pronto Doze vezes no cartão Quer falar mais alguma coisa? Não sei A galera tem mais perguntas aí? Não Veja aí Não, não tem Já vi Tô com pressa não É o seguinte É a galera Amanhã Jean É um protocolo Eu tenho que falar isso aqui Muito obrigado Muito obrigado Por você ter vindo aqui Entendeu? Você é um cara que traz Muito crédito A esse programa A gente fica muito feliz aqui Toda vez que você vem Toda vez que a gente tem A oportunidade De receber os nossos amigos aqui Alda Santos Alda Santos Pérez chegando também Curte compartilhar A gente Alda Um abração Queremos você aqui de volta também Em 2019 Mas então O que acontece? Você sabe Mas não custa reforçar Que toda vez que você precisar Desse programa Pra qualquer finalidade que seja Estaremos aqui De portas abertas Transmitindo com muito orgulho A partir do sinal Da Startnet E com a qualidade Que só os estúdios Dimbo Proporcionam Pra esse programeco aqui Tá certo? Amanhã tem Radiovaldo Costa Comentando aí O pacote de privatizações O pacote de privatizações Do governador Rui Costa Será que ele vai falar bem Do governador? Será que ele vai falar mal? Tem uma situação delicada Nesse programa Pois o Radiovaldo Ele é Do PT Porém Ele é um sindicalista Eu tô sofrendo Eu sou funcionário do Estado A vida dele é pautada A vida pública dele Política É pautada Na luta sindical Dos direitos dos trabalhadores Vamos ver qual vai ser A postura dele Aqui nesse programa Amanhã Não é isso mesmo, João? Eu também Tô colado amanhã Você tá colado Vem pra cá também Ele vem Ele vem Você tá pensando Que é brincadeira? Aí ó O Alexandre Tá dizendo Que a Rionia X E a Visceral Tem sempre desconto Entendeu? Aqui no Estúdio Dimbo E a Carl Moraes Tá mandando você Tira a onda Mandando você Parar de tirar desconto E agradecer A sua auxiliar É É Passeira Passeira Todos os eventos Então tá bom É isso É isso O que você tá dando risada Dando uma misteriosa Tá ali Passeira Ela já levou Pra maldade Que foi que a menina Falou aqui um dia desse Que você ficou toda Toda simbolindo Como foi? Como foi? Lembra aí Lembra aí Por favor Então pronto Ó Vamos acabar esse programa Como foi o negócio Vem? Vamos acabar Vamos acabar Esse programa Amanhã tem Rádio Alvaldo Jean Muito obrigado Volte sempre Em 2019 2018 Também acabou Seu crédito Já chega Acabou seu crédito Aqui até 2019 Então é isso aí Até amanhã Fiquem com Deus Quem chegou antes Durante Depois Quem não compartilhou E não curtiu Curte e compartilha Mesmo que você esteja vendo Em outra data Ajuda a gente Do mesmo jeito Bota a mãozinha aqui Dando tchau E aí O que é que acontece Até amanhã Com o Rádio Alvaldo Costa Um beijo aí Bem grande Entendeu? Pra vocês Um beijo Fiquem com Deus Cuidem da vida de vocês Guardem a opinião de vocês Para vocês Não enchem o saco da gente Aqui no programa interna Tá certo? E no mais Desejar a vocês Que preservem o meio ambiente Usando camisinha sempre E também Mandar aquele beijo Bem gostoso Bem molhado Um beijo erótico Sensual Um beijo importado Oriundo da Grécia Certo? Na toba Na tobinha No centro de cultura De cada um de vocês É porque o meio ambiente Se você não usa camisinha Você tem uma chance Muito grande De jogar lixo No meio ambiente E agir Exatamente Entendeu? E agir Por exemplo Você pode parir Um Roger Waters E o mundo estará Mais poluído Entendeu?